Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal Honramos o nome de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos gramados do mundo pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões O mais grande segue sendo River Plate O campeão mais poderoso da história O mais grande por as glorias que alumbraram Que esperaron el ayer E que brillan todavía en mi memoria O mais grande segue sendo River Plate E será mais grande aún en el mañana Todo o fogo, por as ganas e o orgulho de tener Uma banda roja que nos cruza el alma Vuelan las maneras Você herói em cada jogo Boca a fogo, por isso é que tu és E as de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Nos outros esportes Tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil De nossa gente A estrada dos louros Um facho de luz Tua estrela A bandera amarilla e negra Encalanada con onze estrellas En cuanto a ellas se ven rabiar Ya os corazones se ponen a cantar Peñarol, Peñarol, Peñarol Con hombre brisa igual que el sol Tus hombres marchan siempre adelante Y son tesoneros y fugantes Peñarol, Peñarol, Peñarol Con hombre brisa igual que el sol La bandera amarilla y negra Encalanada con onze estrellas En cuanto a ellas se ven rabiar Ya os...